A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como todas as histórias, as boas histórias, ela começa lá muito tempo atrás com uma garotinha muito parecida com o senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi, mamãe? A senhora está imunda Está sujando a casa que eu passei o dia inteiro limpando Desculpa, mamãe Eu juro, juradinho, por Deus Que eu limpo isso aqui tudo Vindo até melhor que a senhora Não, 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 mamãe Você vai para o banheiro tirar essa roupa imunda Que eu vou te dar um banho daqueles Eu vou te esfregar de bucha Por favor, mamãe, não faz isso comigo Já para o banheiro Amiga, vai chato? Sim, por favor, eu adoraria Já arrumou o seu quarto? Ainda não Arruma logo, já está na hora de dormir Se não arrumar, amanhã não ganha bolo Está bem, está bem Então, meu amiguinho, quanto brinquedo, né? Boa noite Boa noite Boa noite Dormiu bem, querida? Dormi sim, mamãe Arrumou o seu quarto ontem? Arrumei Tem certeza? Absoluto, a senhora pode desenvolver Vamos lá ver mesmo A senhorita pensa que me engana Eu não falei que se não arrumasse o quarto Eu não teria bolo hoje Mas eu arrumei meu quarto, mamãe Ah, eu vi como ele está arrumado Nada de bolo para a senhorita hoje E pode se arrumar para ir para a escola Senta, mãezinha Quem fez isso no meu quarto? Senta, mãezinha Legenda Adriana Zanotto 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 Maria 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 Minha filha presta atenção Monstros não existem Você já tá grandinha e você vai dormir nesse quarto sozinha Você já é uma mocinha E mocinhas dormem sozinhas São tamizinho que eu vou fazer agora Seu monstro Você tá aí? Aqui, escreve o seu nome Giu, você comeu uma giz de cera Não, não pode agotar É falta de educação Muito feio Giz de cera não serve pra ser comida Serve pra botar ou escrever Próximo 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Venha, minha menina, venha se deitar. Venha, venha logo pro monstro não te pegar. A noite está tão fria, chove sem parar. Arrume o seu quarto pra ele não te levar. Toda noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu velho. Boa noite. 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 E sem parar Arrume o seu quarto Pra ele não te levar Arrume os brinquedos já Pra ele não te levar Criança bagunceira O monstro vai te pegar Quando o monstro chegar Na noite fria Ele vai te assustar Quando o monstro sobrar Mais uma vez Mais uma vez Ele vai pegar 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 Ele vai pegar